Isso aí ó, show de bota Vamos ser amigos pessoal, vamos unir Ô Magno Dá uma forcinha aí pro pessoal da live aí ó Garimpeiro Praiano, o Águia Vilton Carlos, a Suzy O Ságio Mineiros O Tony Detectorismo Tony Detectorismo e Aventuras também Gilson Goiano Oficial São todos amigos bacanas aí ó O Garimpeiro Praiano tá dizendo Boa noite pra todos Que Deus abençoe vocês Amém meu amigo A gente vai tá encerrando aqui Já deu três horas de live E a internet já começou a vacaiar É desse jeito Quando você mais precisa É igual É igual dor de barriga pessoal Na hora que a dor de barriga chega Que você corre pro banheiro Aí tem um álcool pra no banheiro Assim é a internet É o que você tá precisando dela Aí ela começa a vacaiar O Magno tá dizendo Com certeza É isso aí meu amigo Do Águia aí eu tava vendo Do Águia? As lágrias do Pedro Eu tava só corujando Pois é Viu Tom Carlos Amiga Suza Me aguarde e eu vou lá no seu canal também Ainda hoje É isso aí ó O Magno Então É com certeza É Então pessoal Eu quero agradecer imensamente A cada um de vocês Em primeiro lugar a Deus Porque sem ele nós não somos nada Então eu quero agradecer a Deus E agradecer também a cada um de vocês Pois alcançamos aí Passamos né Da meta dos 500 inscritos Amém Graças a Deus Graças ao apoio de vocês Vocês têm sido Muito fiel Têm ajudado bastante Muito obrigada A nossa amiga Suza aí Eu mesmo Ela tava dizendo Que Ela já se inscreveu várias vezes Daí a pouco vai ver Não tá escrito A volta Se inscreve de novo É assim Sempre a gente tem que conferir lá Se tá Bacaninha Sempre sabe Entendeu? O garimpeiro Tá dizendo aí A moto é minha Isso aí Então pessoal Terça-feira que vem Se Deus quiser A gente vai tá aí Sorteando aí A motinha de latinha Beleza? Lembrando que ela não vai com gasolina E nem o capacete vai acompanhando Mas Terça-feira se Deus quiser A gente vai sortear aí Pra todos aí que tiver na live Pessoal É isso aí Opa Tem mais garimpeiro Tem mais aqui O garimpeiro pra gente falar A moto é minha O Magno Tá dizendo O que que foi aí Magno? O Águia tá dizendo Vou me repousar Boa noite a todos Você, Marcelo e Maria Aguiar Cheguei chegando E agora saí saindo KKK O Águia A Petica vai deixar você dormir? A Petica e a princesa Vai deixar? O Tony tá dizendo Boa noite a todos O Magno Um abraço grande A todos aí Maria e Marcelo Boa noite Um abração Boa noite Deus que me abriu O Ságio tá dizendo Vou colocar minha filha Boa noite Boa noite Fica com Deus Boa noite Muito obrigado Muito obrigado a todos Lembrando De todos nós Beleza pessoal Então fica assim Que Deus abençoe a todos Isso aí Deus fica com todos Terça-feira hein pessoal A partir de sete e meia da noite Fica com Deus pessoal Uma boa noite Valeu Um abração Tamo junto Sai Salva Tchau